Primeiro, um prazer estar aqui na Câmara Municipal, junto com o nosso presidente, todos os vereadores e vereadoras, para a gente ouvir um pouco a evolução daquilo que a gente se comprometeu com o prefeito Juliano, com o Demo, em nome de todos os vereadores, com os nossos deputados estaduais, vim aqui acompanhado José Teixeira, deputado Barbosinha, para que a gente pudesse acompanhar a evolução dos investimentos nos municípios. Aqui em Viema, nós temos um trabalho direcionado para a Amandina, uma drenagem grande naquele distrito, que sempre clamou e precisa dessa infraestrutura, e um volume importante de recursos de recap aqui no município também, que vão somar praticamente 8 milhões de reais. Então a gente vai olhar o local onde esses investimentos vão ser feitos, tanto aqui quanto lá em Amandina, para que a gente já dê a ordem de serviço imediata e começar as obras. Luiz, a gente pôde acompanhar que você está à frente do governo estadual e a gente vê que você está vendo como está a situação dos municípios. Mesmo no meio dessa pandemia, o governo vem sempre mantendo um tripé, economia, saúde, também a parte social. Como que você vê essa evolução, mesmo na pandemia, o governo estadual antecipando o 13º salário, pelo menos a metade, e também novos programas chegando, ajudando toda a população? Eu acho que a pandemia foi algo que pegou o mundo inteiro de surpresa e de consequências muito graves para todos. Tivemos que desenvolver vacina, a ciência mundial teve que desenvolver isso. Tivemos que aprender a adotar medidas de contenção, de isolamento, de protocolo de biossegurança. O nosso comportamento mudou. Eu acho que a humanidade toda foi impactada e não foi diferente, né? Nas nossas cidades, nos nossos municípios e no nosso estado. Tivemos que reaprender muita coisa. Agora, o estado, ele sempre procurou equilibrar as medidas de economia, de saúde e as consequências sociais. E é por isso essas intervenções. Nós conseguimos quase que quintuplicar o número de leitos no estado. Quero destacar aqui o trabalho do secretário-geral do Rezende nesse sentido. Tem feito um grande trabalho na saúde, ao mesmo tempo que a gente manteve a atividade econômica funcionando relativamente bem, mas com prejuízo, né? Que acarretou também problemas sociais. Aí entram os programas de apoio que foram lançados agora para mitigar esses prejuízos, seja na economia, seja na área social. Então, o governo trabalha com investimentos, sim, na área do desenvolvimento, mas tem que pensar nos menos favorecidos, nos mais atingidos, para a gente retomar a economia o mais rápido possível, a partir do momento que a gente tem a nossa população vacinada e é o que está acontecendo. Ô Rídio, mesmo em momentos de crise, a gente sabe que Mato Grosso do Sul vem se destacando. O que você pode falar sobre esse maior programa de recuperação econômica do país que foi lançado essa semana? Então, é um programa para poder atacar a consequência da pandemia. A área de saúde foi muito visada, porque é o primeiro impacto, a gente tinha que estruturar a nossa rede de saúde, a vacina começou e agora vem o apoio àqueles que mais sentiram, tanto na área social, e aí são praticamente 100 mil famílias que vão receber esse apoio, e aos setores atingidos, bares, restaurante, turismo, cultura. Bares e restaurantes são 6 mil estabelecimentos, praticamente 95% da totalidade deles são adeptos ao Simples Nacional e terão o ICMS zerado. Terá um auxílio para os operadores de turismo de mil reais por mês, isenção de IPVA de todos os veículos vinculados a esses setores da economia. A cultura vai receber editais da ordem de 24 milhões para fomentar shows musicais, teatros, toda expressão cultural que a gente tem no nosso estado. É um conjunto de medidas para que a gente coloque esses atores da economia de volta no cenário e assim possa ajudar o crescimento do Mato Grosso do Sul. Aconteceu MS ponto com ponto BR, seu novo portal de notícias.